Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Factory Town, nossa cidade automatizada. Vocês perceberam no primeiro episódio que eu consegui aumentar muito rápido a minha população. Foi muito rápido, eu poderia ter aumentado, é que eu estava explicando, mas se eu quisesse colocar toda essa quantidade de trabalhadores eu já posso. O problema é que eles podem ficar parados muito tempo e eu não tenho ainda onde armazenar recursos. Mas eu posso aumentar a minha produção, por exemplo, construindo mais terralheria. Com isso eu vou aumentar a produção ainda mais. Coloca madeira aqui, coloca madeira aqui. Por que você não está pondo madeira aí, meu filho? Falta madeira aí. Ih, acho que eles meio que bugaram. Ah não, não coloquei a... Desculpa, não coloquei a receita aqui, ó. Clica aqui, placas de madeira. Aí, agora sim. Pega madeira, pega madeira boa. Aí, beleza, eles vão começar a produzir. O ideal é que, tipo, enquanto um alimenta, o outro esteja carregando, né? Só que, tá vendo? Eu tenho dois carregando e tá, tipo, não tá sendo o suficiente pra suprir aqui a demanda. Então eu tenho que colocar mais um trabalhador aqui. Já tava ali no 1, né? Colocar mais um trabalhador aqui pra ele fazer a retirada desse recurso e mandar pro armazém. Tá, porque eu só tenho 17 placas, ó. Tá. Eu já devo ter mais alguns recursos aqui liberados. Vamos ver o que a gente tem de edifício aqui, ó. Ah, tá. Tinha liberado o moinho, a oficina e a caixa, né? O moinho é pra melhorar a qualidade de vida, tá? Dos... Dos trabalhadores. Então eu vou colocar o moinho mais ou menos... Deixa eu ver... Vou colocar o moinho aqui, ó. Desse lado aqui, ó. E aí eles entregam a farinha mais fácil, tá? Clica com o botão esquerdo... Farinha. Não esqueçam que nada é automático no jogo. Então, tipo, eu tenho que determinar que leve a farinha pra lá. Então eu venho aqui, seguro com o direito e mando ele mandar... Começar a mandar o trigo pra lá pra fabricação de farinha. Olha lá, ó. Já tá fazendo, já. Tá vendo? Cada três trigo produz uma farinha. Então trava-língua quase, né? Três trigo. Tá trabalhando ali. Vamos ver. Vamos pôr mais gente pra fazer esse trabalho aqui. Ah, não esqueçam que os recursos não são infinitos. Ah, vou colocar uns quatro aqui pra carregar, porque precisa de três, né? Pra produzir um de farinha. Aí. Essas voltas que eles dão são meio estranhas, né? É que eles não ocupam o mesmo lugar, tá? Eles não passam. Onde tem um trabalhador, não passa outro. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí também. Dinheiro subindo. Agora eu tenho farinha. E eu posso fazer a entrega desse material nas casas. Tá? Mas eu posso fazer de maneira automática com o mercado. Tá vendo? Liberou o mercado aqui, ó. Eu construo o mercado aqui. O mercado funciona no mesmo esquema do... Do They Are Billions, tá? Toda essa área aqui em volta vai receber produtos de luxo, né? Automaticamente. Então eu vou colocar o mercado aqui, ó. Então todo material que chegar no mercado, que bater lá no mercado lá, vai ser automaticamente, vai abastecer automaticamente as casas. Então eu não preciso mais que os trabalhadores peguem o material aqui e levem até as casas, tá? O mercado vai fazer isso automaticamente. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Deixa eu ver como é que tá aqui de cereais. Já tem 10 cereais já. Então eu vou pegar um deles pra carregar o cereal daqui pro mercado. Olha lá. Começou a carregar. E os outros três ficam só repondo só esse material. Demora 4 segundos pra fazer um de farinha, tá? Deixa eu ver. Ó, ainda tem espaço pra mais 5 pessoas ainda. Deixa eu ver como é que tá a produção aqui. Todo mundo trabalhando, um retirando. Tábuas 26. Então aqui a produção tá ok, ó. Aqui já tá cheia a produção. Deixa eu ver que a gente pode construir aqui de edifício novo. Temos a oficina. Vou fazer uma oficina aqui. Vou fazer a oficina aqui atrás, ó. Porque eu preciso de madeira pra trabalhar na oficina. Então quanto mais perto das tábuas aqui, melhor. Vou fazer a oficina virada pra cá. Assim, ó. Construir a oficina. Automaticamente eu tenho a cerca. Meias, escadas e a carroça. Então a primeira coisa que a gente vai fazer. Pra construir a carroça. Claro, né? Liberar a roda de madeira. Tá? Precisa de 4 rodas de madeira pra construir uma carroça. Tá aqui. 4 rodas de madeira e 10 tábuas. 40 de ouro e 1 de população. A gente tem 4 livres ainda de população. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer madeira pra cá. Tábuas, né? Na verdade. Então eu seguro aqui, ó. E mando trazer tábuas pra cá. E vai começar a produção de rodas. Deixa eu ver aqui o que liberou pra gente. Acho que liberou o armazém, né? Não, liberou o celeiro. Vamos construir um celeiro. Deixa eu ver. E aqui tá bom. Celeiro, tá vendo? Armazenamento, ó. Acho que aqui não é um bom lugar pra pôr o celeiro. Acho que eu vou tirar ele daqui. Vou colocar ele aqui, ó. Pra começar a armazenar as coisas referente à oficina. Lembrando que eu sou novato no jogo também, tá? Eu tô só passando pra vocês o que eu vi até agora. Vou fazer o celeiro desse lado aqui. Eu nem sei se a disposição das casas ideal é essa. Vou colocar o celeiro. Vou colocar... Deixa eu ver. Eu ia colocar aqui, mas... Acho que o terreno aqui tá muito íngreme. Eu posso mudar aqui o terreno. Onde eu posso mudar o terreno? Cadê? Demover blocos. Não. Elevar terreno? Não. Quero diminuir terreno. Peraí. Agricultura, mineração, caminhos. Decoração. Aqui, baixar terreno. É nas ferramentas aqui. Baixar terreno. Vamos ver se eu consigo baixar. Aí. Custa ouro, tá? Pra quem lembra do SimCity. Ih, caramba. Baixei demais. Será que dá pra construir? Edifícios. Celeiro. Construir colado. Mas eu não queria. Eu queria pôr aqui. Aqui. Entrega... Entregue mais na base do meu armazém. Ué, que estranho. Ah, aqui eu preciso de 20 tábuas. E aqui eu preciso de 14. Porque as tábuas vão fazer o alicerce. Vão completar o alicerce aqui, ó. Dá pra ver embaixo dele. Tá vendo as tábuas completando o alicerce? Ah, então é isso. Então o problema ali era alicerce. Não tinha nada a ver com o terreno. Eles completam com tábuas. Igual completou aqui, ó. Completou a parte de baixo aqui da oficina. Ó, já tem 10 rodas. Já era pra eu ter feito já o... Eu tenho que tirar as tábuas daqui e mandar elas pro armazém ou pro centro da cidade. Pra minha base. Deixa eu pôr mais um trabalhador aqui. Aí. Mandar ele retirar essas tábuas aqui e pôr pra cá. Aí vai começar a aumentar. 17, ó. 18, 19. Agora vai dar. Difícils. Ateleiro. Aí, agora sim. Agora eu tenho tábuas o suficiente. Aqui precisa de 24, mas eu não quero. Aqui tá bom. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu vou construir a carroça. De 10 tábuas. Já vai ter. Lembrando que as rodas estão aqui dentro ainda, tá? Então, é o mesmo esquema de sempre. Trabalhador. Segura com o botão direito na roda e manda pro celeiro. Começa a armazenar. Olha lá, por isso que eu coloquei aqui, ó. Pra armazenar e ser rápida. Olha lá, tá vendo? Tá saindo as rodas rapidinho, ó. Conforme vai produzindo, ele vai tirando já e já vai jogando aqui pra dentro. Então, agora eu já posso construir a carroça. A carroça, ela consegue carregar 4 produtos ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui minha produção de farinha. Eu pegar a carroça e colocar aqui. Lembra que eu tenho um responsável por entregar a farinha lá no mercado? Agora eu posso entregar a farinha de 4 em 4. Com a carroça. Eu clico na carroça, seguro o botão direito na farinha e levo lá pro mercado. Olha lá. Ela leva 4 farinha de uma vez. Isso aí economiza um baita tempo. Lembrando que eu posso tirar o moinho de cereais daqui e passar ele pra cá depois, tá? Olha lá, a entrega feita nas 4 casas ao mesmo tempo. Vocês viram? Subindo 5 de dinheiro. É dessa maneira que você começa a automatizar a sua base, tá? A gente tem espaço ainda pra mais 4 casas. Então, vamos dar aquela expandida, né? É difícil. Casa. Vou colocar as 4 aqui. Vou ter que tomar cuidado pra não fazer muito apertado, tá? Que eu acho que talvez eu... Esteja dando um exageradinho aí no espaço. Pouco espaço, tá? Que senão eles não conseguem passar. Vou até tirar daqui. Precisa de mais espaço pra eles passarem. Liberi o trabalhador aqui. Ainda não. Tá preso ali ainda. Continuar pegando pedra. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Ele entregou o cereal no mercado. Não era pra ele ter entregado lá. Deixa eu ver. Você vem tirar a pedra aqui. Você entrega o cereal. Aqui. Olha lá. A rocinha não para. Ela vai de 4 em 4. Eu acho que... Não sei se ela tá dando conta de carregar o tempo todo, mas ela deve estar chegando bem perto de dar conta. 9. 10. Encheu agora. Ela tá quase dando conta da distância. Pra eu fazer ela dar conta, o que eu vou fazer? Eu vou construir um caminho pra ela. Caminho. Aqui. O caminho que ela tá usando é este. Até onde ela vai. Até aqui. Depois ela vira aqui. Vamos ver se vai melhorar a eficiência dela agora. Ó. 8. 9. 10. Certinho. Olha lá. Tá certinho. O tempo de produção da farinha é o tempo que a carroça vai lá e vende o material. Tá? Tudo isso aqui. Cada hora que ele entrega, eu mantenho o pessoal da casa aqui feliz. Pra gente ter o próximo nível da base, a gente precisa de 8 de felicidade. Então eu preciso construir as próximas 4 casas. Tá? Eu vou fazer por aqui, por baixo mesmo. Deixa eu ver. Vou fazer aqui, ó. 2. 3. Sempre dentro da área do mercado, tá? Não sei se dá pra fazer um upgrade já. Eu vou aproveitar e já vou fazer o upgrade nas casas. Ah, aqui faltou tábua. Estão produzindo. Ó, tem um parado aqui, ó. Como é que se eu colocar um pra abastecer aqui com madeira? Por exemplo, que nem eu tava fazendo naquela hora aqui, ó. Pra abastecer aqui com madeira. Aí não vai ter ninguém pra retirar essa madeira daqui. Tá? É aí que a automação é importante, né? Porque a gente não tem ainda no momento. Ele tá vendo? Tá um pouco mais rápido do que o necessário. Carregou só 3 dessa vez, ó. Mas eu tô com 7 de felicidade, ó. Vamos ver se ele consegue manter... Consegue subir pra 8. Manteve com 7 ainda. Quanto eu preciso? Eu preciso de 8 e eu preciso de tijolo de pedra. Pra eu fazer o tijolo de pedra, eu preciso disso aqui, ó. Edifício pedreira. Deixa eu ver aqui onde eu vou pôr a pedreira. Vou pôr, claro, perto da pedra, né? Tá faltando tábua pra fazer o alicerce. Por isso que tá ruim de construir ali. Não tão dando conta da... Pegar esse cidadão aqui. Não. Tenho 19 de 30. Deixa eu botar mais gente pra trabalhar aqui, pô. Esse aqui vai tirar a tábua. Vai mandar pra cá. Esse aqui ficou parado aqui, né? Trazendo a roda daqui pra cá. Bom, pra mim aqui, já fica bem evidente que o ideal é ter vários celeiros, né? Outro mais celeiros, melhor. Esse aqui tá colocando a madeira aqui, tá entrando lá. Esse aqui tá tirando direto, beleza? A pedreira tem espaço. E aqui a gente tá com um probleminha aqui que tá carregando só 3, né? Vamos dar uma aumentada aqui de 125% na produção. E vamos ver se a gente consegue arredondar isso aqui pra 4. Deixa eu ver. Só levou 2 agora. Vamos ver. Ele tirou 2. Ah, tá. Não tá chegando trigo a tempo. Esse é o problema aqui. Não tá chegando trigo a tempo, ó. Lembrando que os recursos não são infinitos, tá? A gente tem que ir expandindo e abrindo o mapa e pegando cada vez mais coisa e indo cada vez mais longe. Eu acho que a gente colocou o mapa infinito, né? Então, já viu, né? Vai longe aqui o negócio. Só que aprendendo aos poucos, né? Então, a gente continua daqui no próximo episódio. Tá parado. Ah, não. Não tá, não. Tava esperando a madeira ali. Quanto tá de pedra aqui? Recurso pedra 15. Falta 15 pra liberar o orca que tá preso aqui. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.